O consumidor tem pedido de indenização negado por falta de atendimento depois que a agência bancária foi assaltada. A terceira turma do STJ negou o pedido de indenização de danos morais para uma cliente por causa da demora na volta do atendimento integral em uma agência do Banco do Brasil, em Riachão do Dantas, em Sergipe, que foi fechada após ter sido destruída parcialmente durante um assalto. Em 2015, a agência foi invadida e teve parte do prédio e dos terminais eletrônicos explodida pelos bandidos. Após ficar fechada para reparos por alguns dias, a agência foi reaberta. Porém, uma série de transações permaneceram indisponíveis por vários meses por falta de segurança pública, segundo justificativa do próprio banco. Na ação, a cliente alegou que a agência era a única de reachão dos Dantas e os correntistas foram obrigados a se deslocarem para outros municípios. Por isso, ela queria R$ 25 mil de danos morais. Após ter o pedido negado em primeiro e segundo graus, a cliente recorreu ao STJ, argumentando que a agência tinha obrigação de indenizar porque ficou mais de 200 dias sem prestar os serviços bancários. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, seguiu o entendimento do Tribunal de Justiça de Sergipe. Para a magistrada, apesar dos prejuízos gerados pela interrupção parcial dos serviços bancários, não foi demonstrado grave sofrimento ou angústia ao consumidor que caracterizasse dano moral sujeito à indenização.